Inicialmente, gostaria de destacar as dificuldades vividas por municípios brasileiros e, nesse caso, especialmente, do Paraná, que acabam acrescentando dificuldades pela ausência de recursos a eles devidos pelo governo federal. E Itaipu paga royalties aos municípios chamados municípios lindeiros, além de 49 municípios do Paraná que recebem royalties de Itaipu. Senador Álvaro Dias, o senhor está dando uma aula e eu queria saudar as crianças, os alunos, os professores que acompanham as crianças nesta visita. O senador Álvaro Dias é do Paraná, do PSDB e está saudando vocês também. Então, prestem atenção, porque o que ele está falando é uma coisa muito importante e continuem estudando que isso é o futuro do país. Obrigada, senador. Obrigado, senadora. A nossa saudação especial a esses estudantes que comparecem ao Senado Federal. Eu dizia que Itaipu paga royalties. 49 municípios do Paraná são beneficiados por esses royalties. Há municípios também de Minas Gerais e do Estado de São Paulo. Há dois meses, o governo federal não transfere os recursos advindos dos royalties de Itaipu. A Binacional Itaipu recolhe aos cofres do Tesouro Nacional. E o Ministério de Minas e Energia tem orçamento, consignação, portanto, orçamentária, para o repasse a esses municípios. No caso do Paraná, nesses dois meses, somamos 59 milhões de reais não transferidos. Imagine, senadora Anamélia, já as dificuldades são incríveis. Os municípios estão sufocados financeiramente e não podem contar com recursos que são previstos no seu próprio orçamento. O caso de Foz do Iguaçu, por exemplo, são mais de 5 milhões por mês. Nesse caso, são mais de 10 milhões. Santa Helena, outro município do Paraná, mais de 7 milhões por mês. Portanto, mais de 14 milhões são devidos com prejuízos inevitáveis. Veja que o prefeito de Entre Rios do Oeste me comunica, o prefeito Jones Neuri, me comunica que, em razão do corte desses recursos, da subtração desses valores do caixa do município, ele foi obrigado a editar um decreto publicado no dia 5 de novembro, que estabelece limitação de empenho no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. E diz o artigo 1º desse decreto, ficam os órgãos do Poder Executivo Municipal impedidos de realizar despesas com a fonte de recurso oriunda dos royalties de Itaipu, fonte 505, até a normalização dos repasses pelo governo federal. Veja o transtorno. O prefeito é obrigado a editar um decreto proibindo a utilização de recursos oriundos dos royalties que não estão sendo transferidos ao município. Nós registramos esse fato para demonstrar que é falta de planejamento. É um governo desorganizado, é um governo anarquizado. Isto é elementar. Previsão orçamentária para repasse de recursos que são previstos como rotina. Não é algo inusitado, inesperado, circunstancial, eventual. É algo da rotina da administração. Existem os royalties, os royalties são pagos por Itaipu. Itaipu recolhe aos cofres da União. E a União tem que ter a previsão orçamentária para o repasse desses recursos. Portanto, é lamentável a desorganização, a ausência de planejamento, a anarquia estabelecida no governo da União. Mas eu queria também, depois deste registro, Sra. Presidente, fazer referência a algo extremamente positivo. O terceiro fórum do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Um programa idealizado no município de Ponta Grossa, no Paraná, por um empresário que assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio do município e idealizou esse programa de acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Um programa criativo que foi levado, inclusive, ao Ministério do Trabalho, como exemplo, a ser repassado a outros estados e municípios do país. Na última sexta-feira, na companhia do senador Romário, estivemos na abertura desse fórum do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O senador Romário, que é relator da Lei Brasileira de Inclusão, foi convidado de honra para a abertura deste fórum na cidade de Ponta Grossa. Segundo o IBGE, são 45 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência. E, segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 10% da população do planeta possui também algum tipo de deficiência. 10% da população economicamente ativa do planeta. Primeiro, é preciso garantir que essas pessoas com deficiência tenham acesso aos bens da sociedade, educação, saúde, trabalho e remuneração digna. Isto é indispensável. Quanto à inclusão no mercado de trabalho, é necessário criar as condições de interação das pessoas com deficiência com os demais funcionários da empresa e com todas as pessoas com quem se relacionarão no exercício da sua atividade empregatícia. Portanto, esta é a preocupação que surgiu em Ponta Grossa com o empresário Álvaro Schaeffer, que foi o líder na organização desta proposta, na apresentação deste programa, com o apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito Marcelo Rangel. Neste evento, estiveram presentes também solidários com esta proposta os deputados locais, o Sandro Alex e o Aliel Machado. Uma proposta que realmente tem que ser encarada positivamente pelo Ministério do Trabalho. Eu destaco também a contribuição de Neve Beraldin, que é superintendente do trabalho no Estado do Paraná, que fez a ponte com o Ministério do Trabalho. Enfim, não se trata, portanto, de apenas contratar pessoas com deficiência, mas também de oferecer as possibilidades para que possam desenvolver o seu talento e permanecer no mercado de trabalho. Aqui, recentemente, senadora Ana Amélia, na Comissão de Assuntos Sociais, V. Exª deve ter participado, houve um debate discutindo o sistema de cotas para as pessoas com deficiência. E chegou-se à conclusão de que é preciso modernizar, melhorar, aprimorar a legislação brasileira à luz da Lei Brasileira de Inclusão e também da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi referendada pelo Brasil no ano de 2009. Chegou-se a cogitar a constituição de um grupo de trabalho com a assessoria técnica do Senado, a consultoria técnica do Senado, para a elaboração de sugestões para a modernização da nossa legislação. E chegou-se à conclusão que seria melhor aguardar janeiro do próximo ano, quando entrará em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, para verificar quais são seus efeitos e analisar cuidadosamente quais as alterações que devem ser propostas. Antes de concluir, senhora Presidente, eu gostaria de destacar que, se há dificuldade para os trabalhadores brasileiros, em razão da crise que se aprofunda, se há inflação, recessão, desemprego, se, neste ano, segundo dados do próprio governo, mais de 400 mil pequenas e médias empresas fecharam as suas portas, ou seja, uma empresa por minuto fechou suas portas neste ano de 2015, em razão da crise. Se há dificuldades para trabalhadores, de modo geral, imagine para trabalhadores com deficiência. Aliás, para concluir agora, nos Estados Unidos, a Lei de Cotas, nós temos já a nossa Lei de Cotas há 24 anos. Em julho, completou 24 anos a Lei de Cotas. Nos Estados Unidos, ela teve origem logo após a Segunda Guerra Mundial. Os soldados chegavam do campo de batalha com deficiências físicas e, por isso, instituiu-se uma Lei de Cotas para que eles pudessem ter acesso ao mercado de trabalho. De 1950 a 1990, vigorou esta lei. Depois disso, as pessoas com deficiência pressionaram e colocaram fim à Lei de Cotas, porque se sentiram perfeitamente inseridas no mercado de trabalho e puderam dispensar esse sistema de cotas introduzido legalmente também nos Estados Unidos. É o que nós desejamos que ocorra no Brasil. Temos um sistema há 24 anos, mas ainda não chegou ao cenário ideal desejado. Esperamos que possa ocorrer como nos Estados Unidos e, dentro, em breve, as pessoas com deficiência, elas próprias, imponham o fim desse sistema, porque não necessitarão mais da lei para ter acesso ao mercado de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.